Alves Díazes Revisorreo Revisor Revisoras de Alves Olá, boa tarde. Pois é um facto que realmente um TEDx sendo realizado em Aveiro, ainda por cima na Universidade de Aveiro, teríamos que falar sobre os ovos moles. E eu sou químico alimentar e vou-vos falar mais sobre a cooperação empresarial, ou seja, aplicando também a química alimentar, mas também a perceção que, enquanto químico alimentar, envolvido neste processo da certificação dos ovos moles, de que é que me fui percebendo. Os ovos moles é um produto que tem muito passado aqui na nossa região e também no país. E por isso faz parte da nossa iconografia as vendedoras dos ovos moles de Aveiro, como aquela que se representa aqui. Que não vendiam só ovos moles, vendiam ovos moles e vendiam mexilhões. Também, aquela casa que apresentamos aqui é uma confeitaria Mourão, data de 1856, era uma casa identificada como sendo a casa onde se deviam comprar os ovos moles de Aveiro, ficava na Rua da Costeira, numa rua onde agora existe, por exemplo, a confeitaria Peixinho. Era uma casa que vendia os ovos moles e, se olharem aqui, vê-se um bocadinho mal, mas também dizia que vendia peixe de escabeche. Ou seja, vendiam-se um conjunto de produtos da região nesta nossa Aveiro do século XIX. E estes ovos moles que vendiam em Aveiro eram realmente uma referência a nível nacional. E que o próprio Eça de Queiroz, que também viveu alguma parte da sua infância aqui em Aveiro com o seu avô, também escreveu, e pelo menos há dois livros de Eça de Queiroz, que fazem referência aos ovos moles que fazem referência aos ovos moles e ao chique que era este doce que existia em Aveiro. Bom, e por isso é com alguma naturalidade que surge, já no século XX, o interesse na proteção dos ovos moles, dada a massificação que, na perspectiva de alguns aveirenses, se poderia estar a verificar pelo facto de haver muito mais produtores de ovos moles, ainda por cima, poder haver alguns produtores de ovos moles que diziam que estavam a criar fábricas de ovos moles e isso poderia trazer alguma suspeição quanto à genuinidade do produto. E por isso, a Conferaria Gastronómica de São Gonçalo começou, através de alguns artigos que publicaram em alguns jornais locais, começaram a questionar esta existência, esta genuinidade deste produto. E por isso, uma ação conjunta, e por isso uma iniciativa da Conferaria, juntamente com a Unicidade de Aveiro, com a Câmara, através do seu Pelouro do Turismo e da Rota da Luz e também da Direção Regional da Agricultura da Beira Litoral, decidiram, então, agarrar este processo e fizeram uma primeira reunião. E este jornal, o Litoral, que é um semanário que existia em Aveiro, mostrava, então, uma primeira reunião de apresentação, então, de que a cidade estava a movimentar e, por isso, reuniu com os produtores. E temos aqui, então, alguns dos produtores, onde podemos ver aqui a Dona Silvina, aqui é na primeira linha, por isso, alguém que, quem era reconhecido à genuinidade deste produto, da produção deste produto e que estava interessada, realmente, em que o produto pudesse ser qualificado pelas melhores razões. Bom, isto passou-se em 1998, já lá vão 15 anos, foi em maio de 1998, passado dois anos, apareciam as primeiras notas nos jornais a dizer que a certificação dos ovos moles andava em passo lento. Isto dois anos depois. Bom, quer dizer que isto há aqui uma certa impaciência natural de, realmente, da comunidade, que, quando se lança um determinado projeto, gostam de ver resultados. E dois anos já era muito tempo para que, realmente, este processo, então, não avançasse. O que é um facto é que, pouco tempo depois, então, já no final do século XX, princípio do século XXI, em 4 de outubro de 2000, surge, então, uma associação dos produtores dos ovos moles de aveiro. E este foi um grande passo. Este passo é muito importante porque os produtores de ovos moles de aveiro, ao associarem-se, tomaram consciência, uma consciência muito importante. é que, mais do que serem competidores na venda de ovos moles, deviam associar-se para, em conjunto, ajudando-se, podendo fazer com que o bom nome do produto se pudesse perpetuar e pudessem, então, ter um produto cada vez com mais qualidade que os identificasse a todos e, com isto, aumentassem as suas vendas. E, por isso, esta associação de produtores, juntamente, então, com estas entidades que referi, avançaram com o processo de certificação. E vieram, então, falar com a Universidade de Aveiro sobre, realmente, como é que nós poderíamos qualificar este produto. E a grande questão que se colocava quando se começa a estudar um produto é o que é que se considera como sendo os ovos moles genuínos de aveiro? Que produtores é que eram aqueles que nós devíamos considerar como sendo os genuínos? Seriam os da Dona Silvina, que era reconhecida como a pioneira dos ovos moles de aveiro? Devíamos considerar mais duas ou três pastelarias que também eram consideradas como produzindo ovos moles que eram reconhecidos pela comunidade? Ou devíamos congregar todos os produtores? E aquilo que fizemos foi congregar todos os produtores. E, por isso, convidámos todos os produtores que quisessem a poderem fornecer uma amostra à Universidade de Aveiro. E aquilo que fizemos foi descaracterizarmos a amostra e depois convidámos esses mesmos produtores a virem à Universidade de Aveiro identificar quais eram as massas de ovos moles que consideravam como sendo as genuínas dos ovos moles de aveiro. Bom, estávamos nós convencidos que nos estávamos a meter num grande problema porque cada produtor ia dizer que a sua massa é que era a melhor e era aquela que nós devíamos considerar como a massa característica e a dos outros não. O que aconteceu para nós foi uma grande surpresa. é que dos produtores que decidiram participar bem, primeiro, alguns deles, logo ao início achavam, quando apanharam esta surpresa, dizer assim eu vou provar as massas dos outros mas eu nunca provei as massas dos outros eu não quero fazer isso. Bom, passado este impacto, provaram. E todos eles, todos eles acharam que três daquelas massas que estavam à prova eram as melhores. Isso para nós foi muito importante porque aquelas três massas que consideraram as melhores aquelas passaram a ser para nós a referência. E mais importante do que isso, todos eles achavam que foram eles a produzir aquelas três massas. Foi excelente porque a partir daqui tivemos realmente a certeza de que realmente estas são aquelas massas que nós vamos considerar como sendo as massas dos ovos moles de aveiro. E pronto, a composição que nós depois fizemos estas massas são estas três massas que depois, então, com mais algumas, porque depois o processo foi evoluindo e fomos, então, identificando aquelas que eles próprios consideravam como sendo massas representativas dos ovos moles de aveiro. E isso, então, permitiu verificar que realmente o açúcar é o componente principal dos ovos moles de aveiro. E um segundo componente, também muito importante, é a água. Ou seja, a gordura que vem do ovo representa qualquer coisa como 18%, 20%. E depois a proteína, também uma porcentagem muito pequena, então o colesterol praticamente é 1%. E pronto, e por isso isto permitiu identificar a massa dos ovos moles de aveiro e depois criar uma baliza para dizermos assim, bom, agora dependendo da época do ano, dependendo do produtor, aparece aqui ainda uma janela de oportunidade de podermos considerar como sendo ovos moles de aveiro, mas há aqui, e por isso é a variabilidade própria de cada produtor, que também é importante que o consumidor depois possa, então, decidir. Bom, e aquilo que havia de suspeição, de que, ah, mas isto juntam caldos de arroz, ah, isto juntam corantes e juntam conservantes, não se identificou nada disso. Ou seja, os nossos produtores, na realidade, estavam a produzir ovos moles de aveiro, alguns com algumas dificuldades, alguns não da melhor maneira, mas, através da associação dos produtores, todos passaram a produzir bem. E isso foi, para nós, muito, muito importante. Bom, e então, depois desta caracterização, em termos gerais, fomos depois ao pormenor. E um dos pormenores, também, que para nós foi muito importante que tivéssemos identificado, era a questão do colesterol, não é? Porque muita gente diz assim, ah, mas os ovos moles são feitos de colesterol, têm muito colesterol porque são feitos de ovos. E aquilo que vos mostro aqui, é que a quantidade de colesterol que existe num ovo mole, é equivalente a um terço de uma gema de ovo. Ou seja, eu, para quando como um ovo, significa que, em termos de colesterol, eu tenho que consumir três formas de ovos moles de Aveiro. Mostro-vos aqui estes peixinhos, não são do aquacultura, mas são produzidos, então, nas pastelarias aqui da nossa cidade e da nossa região de Aveiro. Também, outro dos aspectos tem a ver com o valor energético. Bem, nós podemos dizer assim, por aquilo que já vimos hoje de manhã no TEDx, parece que tocar saxofone dá para manter a elegância. Mas, também, os ovos moles também não são assim, também dão para manter a elegância, porque aquilo que nós podemos ver é que, por 100 gramas de massa dos ovos moles, nós temos qualquer coisa como 335 kilocalorias, o que não anda longe da bola de Berlim, do pastel de nata e do bolo de arroz, que é muito mais calórico. Agora, pondo a questão, representando a unidade, nós podemos ver os ovos moles e o peixinho, então, está aqui embaixo. Porquê? Porque o peixinho só tem 20 gramas, comparado com a bola de Berlim, que está aqui em cima, não é? Que é uma bola que são cento e tal gramas, não é? Ou comparado com o pastel de nata, que também está aqui, ou com o bolo de arroz, que aparece aqui. Ou seja, bem, a não ser que seja alguém muito glutão e queira comer 5 ovos moles, então, realmente, este valor pode subir realmente muito, caso contrário, então, os ovos moles também podemos comê-los à vontade, porque, na realidade, não é por aí que realmente há alguém que pode usar essa desculpa de comer muitos ovos moles e, por isso, engordou. Bom, então, aquilo que nós depois fizemos foi criar um painel de prova. E este painel de prova também foi muito importante, porque foram os próprios produtores que começaram, então, a provar os seus próprios ovos moles e a provar os ovos moles dos seus colegas. E, com isto, começaram também a criar o padrão de qualidade e, por isso, com a ajuda sempre da Universidade de Aveiro, fizemos uma ficha de prova, identificámos as características que tinham que ter em termos de brilho, em termos de cor, em termos do próprio cheiro dos ovos moles, porque é um cheiro que é cozinhado, é o ovo cozinhado e, por isso, há ali uma relação entre o açúcar que passa a caramelo e também dos compostos do ovo, como os carotenoides, que podem dar ali alguma modulação do próprio aroma, depois a própria aparência, que tem de ser cremosa, e depois a própria consistência, que tem a ver com a viscosidade do próprio doce. E, por isso, isto tudo foi acertado com os produtores, através da APOMA, da Associação dos Produtores dos Ovos Moles de Aveiro. E, por isso, nós conseguimos traduzir, em termos de moléculas químicas, aquilo que realmente era a perceção sensorial dos consumidores. E, por isso, confirmámos que, realmente, os compostos que identificámos, represento aqui só alguns, para mostrar que, realmente, há aqui uma relação entre a perceção sensorial e aquilo que são as composições da massa dos Ovos Moles de Aveiro e que lhes dá aquela característica genuína, porque não existe mais nenhum produto que tenha este género de aromas. E, por isso, os produtores, então, no painel de prova, cheiram também os ovos moles para, então, poderem certificar-se de que, realmente, estão a ser produzidos com a genuinidade que nós gostaríamos que tivessem. Bom, este processo, e, por isso, aquilo que vos falei foi mais do passado. Tenho, agora, também, uns minutos para falar sobre o futuro. E o futuro é que os ovos moles continuam a ter, a pensar, e os produtores de ovos moles continuam a pensar no futuro. Por isso, tudo aquilo que se fez, a visibilidade que os ovos moles, neste momento, já têm, pensam, agora, em produzir muito mais. E a produção tem vindo a aumentar muito. E a qualidade dos ovos moles tem-se vindo a manter. E aquilo que se está a fazer, neste momento, é que nós gostaríamos de ter um processo para, em tempo real, nós pudéssemos assegurar de que determinado tipo de produção pudesse ir para o mercado. Por isso, não faz sentido que os ovos moles sejam produzidos, vão para o mercado e, ao mesmo tempo, vão para a análise. Passados dois, três dias, é que depois são analisados e se possa dizer ups, afinal, isto, afinal, não está bom bem. Pronto, aquilo que nós queremos fazer. Felizmente, não tem acontecido isso. E toda a certificação que se tem feito, todas as mostras, estão a ser produzidas com qualidade. Mas aquilo que nós gostaríamos mesmo era ter um sistema de, em tempo real, uma análise rápida que, no próprio dia, antes de ser comercializado, nós pudéssemos dizer, em termos microbiológicos, em termos químicos, esses ovos, e em termos sensoriais, estes ovos moles têm a qualidade que nós todos desejamos. Uma outra coisa que também é muito importante, e se tem falado muito, é a questão da exportação. Para se poder exportar, principalmente para o mercado da saudade, é muito importante que os ovos moles pudessem ser ultracongelados. Nós estamos numa região onde se produzem muitos produtos ultracongelados. E, por isso, há aqui uma sinergia que se pode aproveitar, que a APOMA vai aproveitar quando for autorizado pelo Ministério da Agricultura e parece que a coisa agora já está a andar, foi preciso quase um ano de burocracia para que estas coisas pudessem andar, para que se pudesse alterar o caderno de especificações para permitir a exportação. Ou seja, para que os ovos moles pudessem ser congelados pelo próprio produtor, pudessem ser exportados através de uma rede de frio e que depois pudessem ser descongelados pelo receptor para depois serem vendidos na forma normal que o consumidor conhece na zona de destino. E aquilo que a Universidade de Aveiro fez foram essas análises que permitiram então chegar ao ponto de dizer em que condições é que podem ser congelados, em que condições é que podem ser descongelados e que características então é que podem ter. E aquilo que nós podemos verificar, e aqui falo por experiência própria, nós não notamos a diferença se foi congelado ou não foi congelado, principalmente nos primeiros dias. Nos primeiros sete dias não notamos completa diferença. Isso também é uma coisa muito importante. Um outro desenvolvimento que se tem tido é através de, está-se a evitar, há poma, mas está a evitar o partir o ovo, tirar a clara e o ficar com a gema. Aquilo que se está a fazer é cooperação com outras indústrias, como por exemplo a der ovo que existe em Pombal, de criar pacotes, que são estes que estão aqui, e isto são pacotes de gemas. Então as gemas já vêm em pacote, já está preparada especialmente para os ovos mols de aveiro, de maneira que já se sabe, o produtor já sabe quantas gemas é que ali vêm, junta logo diretamente lá a massa e faz lá a sua receita e a coisa funciona exatamente da mesma maneira. Também fizemos um estudo para a poma em que verificámos isto. E depois há toda uma diversificação de produtos aproveitando esta marca de certificação. Por exemplo, também as barricas dos ovos mols têm estado a ser, por exemplo, personalizadas para outros eventos. Isto aqui foi uma oportunidade que o Rotary Club de Aveiro, por exemplo, teve em personalizar algumas barricas que oferece como oferta num protocolo que tem com a asceção dos produtores dos ovos mols de Aveiro. Bom, gostaria então só de terminar como comecei, relembrando outra vez aquela primeira reunião, as vivas aos ovos mols de Aveiro, mas as vivas que eu gostaria de transmitir aqui seriam as vivas à cooperação que nós verificamos, porque foi o caminho para o sucesso destes produtores se terem associado e cooperado e que por isso está realmente na natureza humana nós podermos realmente cooperarmos uns com os outros e não devemos contrariar aquilo que a nossa natureza nos diz para fazermos e por isso o desafio é este, que nós possamos nas nossas diversas atividades seguir o exemplo da cooperação que os produtores dos ovos mols de Aveiro tiveram. Muito obrigado. Obrigado.